Galerinha, quanto tempo, hein? Fazia algumas horas já que eu não gravava nada, tá faltando inspiração, como eu disse lá no primeiro vídeo. Não sou muito dessas frescuras, né? Mas tava mantendo legal até aí, acabei dando uma reduzida aí. Mas hoje aí tô com calma, sexta-feira, dia 19 de outubro de 2012. E eu tô gravando aí só pra compartilhar algumas coisas, assim. Então a vida teve alguns problemas, sabe? Do meio do ano pra cá foi bem conturbado. Coisas normais que eu não sou o primeiro nem o último a passar. Mas que agora a turbulência, né? Como não poderia deixar de ser, tá acalmando. As coisas estão começando a se reorganizar na vida. Então é o final de uma era, o início de outra. Virei meus 30. Então é uma página virada e uma nova a recomeçar, um novo marco aí. Tá um dia bonito, tá calor, não tá absurdamente quente, mas... Mas tá legal, tá começando a tomar cara de primavera, verão. Segunda-feira já inicio uma nova caminhada. Um novo desafio. Sigo com alguns que eu já tenho. Aí hoje tô indo ali resolver um problema, né? Aproveitar que... Que eu tô de... Tranquilas da tarde e aí resolver um problema e ir num outro cliente. Então... Tô aí, ó, passeando. Não tô com vontade de correr. Tô precisando economizar uma gasolina também. O dia tá lindo, lindo, lindo. Tem jeito aí, curtindo. Até vou botar a musiquinha, ó. A musiquinha tema aí, vou deixar ela pra final depois. Essa vai ser... Deixa eu achar aqui. Vamos ver se até eu chegar eu consigo botar a musiquinha que eu quero de tema pro vídeo, então. Porra, é tanta música aqui que não chega nunca. Porra, é tanta música aqui que não chega nunca. Então tá, galera. Essa é a música tema, então, dos meus próximos 30 anos. Vou deixar ela rodando aí, então, até acabar. E vamos curtindo aí. Tô passeando aí, freeway, sentido... Bairros ou interior, centro de Porto Alegre. E aí, ó, tá? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. É uma forma de happiness without the hate in here Digue out just what I'm doing here In my next thirty years Here we go! Alright! My next thirty years I'm gonna watch my weight Eat a few more salads And not stay up so late Drink a little lemonade And not so many beers Maybe I'll remember My next thirty years My next thirty years Will be the best years of my life Raise a little family And hang out with my wife Spend precious moments With the ones that I owe you Make up for lost time here In my next thirty years In my next thirty years In my next thirty years Oh no 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 Então tá, vou ficando por aqui galera Até o próximo vídeo que eu não sei quando é que vai ser Vamos ver se eu melhoro a forma de gravar esses vídeos também Agora conforme a coisa vai se ajeitando Vou comprar uma camerazinha especial pra isso Fiquem com o final da música e até a próxima Fiquem com o final da música e até a próxima